E existem centenas de guias de negociação empresarial, eu continuo com muitas dúvidas. Como ganhar quando ceder. Mas o mais famoso de todos não foi escrito por um empresário, e sim por um antropólogo, o americano William Uri. Ele acaba de lançar esse livro aqui, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, onde nos apresenta o nosso adversário mais difícil, nós, a gente mesmo. Segundo ele, que dirige o Harvard Negotiation Project, negociar parece que é falar, mas na verdade não é, negociar é ouvir. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu negocio bem, eu acho que tanto com os outros, comigo mais difícil um pouquinho, mas eu negocio bem. Quando você é mais jovem, você vai pelo impulso e vamos que vamos, e eu já fiz isso na minha vida. Negociar consigo mesmo depende do momento que você está vivendo, a maturidade que você tem e a situação que você está lidando. Eu acho que você pode levar o não de você mesma, porque não é tudo que vai correr bem para você. O métaphor que eu gosto de usar é que na vida, é como se você está no escritório, você está agindo. O ponto fundamental do negócio em negociar é a capacidade de se descançar, para ir para um balcão, sobre o escritório. O balcão é um tipo de métaphor para um lugar de perspectiva, um lugar de clareza, um lugar de calma, um lugar onde você pode manter o que é mais importante. E depois você se pergunta a pergunta, o que, na linguagem de negociamento, nós chamamos o BATNA, o melhor alternativo para um acordo de negociamento. É a sua alternativa de descançamento, é a sua cor de ação se você não puder satisfaz os seus interesses. Se você não conseguir um acordo em um lugar, você irá para outro lugar. Se você não gostar de um trabalho, talvez você irá para outro lugar. É a sua alternativa. O bom negociador é aquele que sabe mediar a intenção de cada um, de si próprio e do outro. Não ser egoísta de ser bom só para ele, mas nem hipócrita de ser só bom para o outro. Acho que esse equilíbrio é o melhor negociador que pode ter. Eu tenho essa impressão, que eu sou um bom negociador, quer negociar alguma coisa? A verdadeira oportunidade em negociamento é mudar o jogo. A mudar o jogo de jogo de ganho, onde, no final, geralmente, ambos os lados. O relacionamento sube, o casamento sube, o casamento sube, o negócio sube, o negócio de negociamento se rompe, para uma situação de ganho, onde você procura soluções que satisfazer os dois lados. Talvez a habilidade preeminente para um negociador seja ouvir. Mesmo que pensamos de negociamento como falar, a negociamento é mais sobre ouvir. Gente, sabe aquilo tudo que eu falei do amor? Tô apaixonada por esse homem. E ele realmente é incrível, ele esteve nos grandes conflitos mundiais, grandes conflitos mundiais. Eu jamais leria, eu tenho o maior preconceito com o livro de autoajuda, esse livro é incrível. Ah, mas isso aqui não é um livro de autoajuda, isso aqui tem até a técnica. A técnica dele é sensacional. O primeiro tem, o que ele fala, camarote, eu falo plano geral. Porque se você entrar numa briga para ganhar, outra coisa que ele fala, se entrar numa briga para ganhar, querendo que o outro perca, muito possivelmente vão perder os dois. Claro. E aí a gente fala de negócio, a gente quando pensa de divórcio, muito de relacionamento, que é muito, acho que é a história de quem está nos vendo aqui, ou de uma coisa com um filho, um filho adolescente. Claro, claro. Enfim, para N situações. Vale para N situações. Ele lida até com guerra. Não, esse cara lida com coisa casca grossa, né? Com guerra, com Hugo Chávez, ele contando o episódio dele com Hugo Chávez é sensacional. Porque a gente tem o hábito de achar que a gente negocia, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a gente tem o hábito... Não, eu ensino meus filhos a negociarem, eu falo muito isso com o João, que tem dois anos. Você tem que aprender a negociar, negocia com seu pai, negocia comigo, ou no trabalho. E a gente não pensa que a gente tem que negociar com a gente mesmo, que é o mais difícil. Porque a gente se julga pra caramba. E ele fala uma coisa incrível de você se olhar com empatia. Ele fala que não existem... Desculpa, eu tô psicopata com esse homem. Ele fala que você pode até agir de forma errada, mas que não existem sentimentos e emoções erradas. Então, se você tiver compaixão pelo que você tá sentindo, se você for generoso com você mesmo e você realmente souber o que você quer, você vai ter muito mais capacidade de negociar com o outro. E de ser generoso com o outro. Mas é muito difícil você saber fazer essa primeira pergunta que ele fala, que é o que você quer. O que você quer quando você entra num divórcio? A gente sabe o que a gente quer. Que envolve grana. Não, a gente quer ser feliz, mas às vezes você usa a grana pra castigar, não é a grana que você quer. Você tá magoado. Quando você entra numa negociação, você só tem uma opção. Ou você investe para tentar ganhar, um perde, outro ganha, que na verdade os dois saem que você tá perdendo, como você tava falando. Ou você recua, você olha desse camarote, que é maravilhoso essa coisa que ele fala. Falando geral. É você mudar a perspectiva de olhar. Eu pensei até naquele filme, sabe aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos? Quando o professor manda todo mundo subir em cima da carteira? Ah, é. É pra olhar a vida de uma outra forma. Tenta olhar agora. Esse agora de uma outra, de um outro olhar. Tenta ter um outro olhar sobre aquela questão. Eu passei... Você já contou aqui que você já precisou de mediador. Eu precisei. Eu vivi durante dois anos uma mediação longa, muito longa, bastante, de divórcio. E, realmente, você tem que recuar o tempo inteiro, como ele fala. Porque o outro, ele vem e você, a princípio, você reage com raiva, como o outro deve reagir com raiva também. E você, quando reage com raiva, você não tem outra opção, não se recuar. E não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não, tem gente que... Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem gente que não recua e aí faz a merda. Aí é que tem o problema. Porque aí vai pra guerra, né? Você tem que recuar e você... Pra não agir pelo impulso, né? Pra não agir pelo impulso. Você não agir pelo impulso. Você vai ceder, sim, e você vai... Tem uma coisa principal, que é o seguinte. O que você quer? Perder ou ganhar ou você quer resolver o problema? Você quer resolver o problema. Eu quero ganhar. Essa história que ele... Esse que é o lance. Você quer resolver o problema. Não. Você tem que querer resolver o problema. Você tem que querer resolver o problema. A venda do grupo Pão de Açúcar pros franceses e tal. E ele... O Abílio Diniz, eu sei porque o meu irmão fez o time de... Ele foi chamado só quando já tava uma guerra, né? É quando o negócio tava muito ruim. Muito ruim. E eu sei que o Abílio, eu não conheço muito intimamente o Abílio, mas ele tinha uma equipe de corrida com o meu pai primeiro, e depois ele tinha uma equipe de corrida de Fórmula 1 com o meu irmão, que ele pediu pro meu irmão ajudar a montar. E o Abílio é um cara muito psicoanalisado, muito... Ele estuda muito o problema antes. Ele é um cara complicado, complexo, não é fácil, mas muito inteligente. E ele chegou pro Abílio, o Abílio deve ter contratado ele, não sei como é que funcionou, mas... Ele conta aqui no livro. É. Eu não... Não vou contar. Deixa apertou no livro. Mas aí ele chega e falou, fez a pergunta pro Abílio, o que que você quer? E o Abílio já é um cara muito... Analisado. 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 Ele falou, eu quero liberdade. Então, ele já sabia o que ele queria. Muitas vezes a gente não sabe o que que a gente quer. Pra mim, a questão difícil na minha vida é saber o que que eu quero. E procurar... Sabe, que às vezes você quer isso, isso, isso. Mas sabe... Você tem que enxugar. Mas sabe qual a impressão que dá? É que o Abílio não sabia. No começo. Ele tava com raiva. Ele tava com raiva. Ele tenta ser feita naquele momento, fez ele refletir quando se pergunta, mas o que que você quer, real? Eu quero ser feliz. Eu quero... É que ser feliz é genérico, né? É, porque ele tava em jogo ali. Ele vai especificando a pergunta. Ele fala bem dos brasileiros, né? Ele fala que muita gente deveria aprender que os brasileiros, eles não gostam do confronto. É. Eles tentam dar um jeito pra poder... É, o brasileiro é engraçado. Ele tem algumas qualidades. Ele tem uma leitura positiva disso. Quando você fala, o brasileiro tenta dar um jeito, mas ele tem brasileiros na equipe dele. Claro, claro. Ele é casado, já falei com a brasileira, mas ele fala que esse tenta dar um jeito é o tentar negociar. Negociar. É a leitura positiva, exatamente. É, o brasileiro tem um jeito maleável, sem dúvida. Outra coisa, junto com um líder espiritual, ele tem um projeto, o William Uri, que é o Caminho de Abraão. Ah, maravilhoso. Mas isso é uma outra história que a gente pode falar em outro programa. Que é muito legal. Mas é muito legal porque o que ele faz? Ele faz você andar e ir conhecendo as pessoas, porque a partir do momento que você vê a cara do teu inimigo, você não pode mais odiá-lo. Você não pode mais... É, ele propõe o oposto. Você ser gentil, em vez de ser hostil, ser gentil. Em vez de você ser reativo, você ser ativo. É, como é que você vai dar um tiro em alguém que você conhece? Querido, só um pouco do que você vai ler nesse livro, porque eu tenho certeza que tanto quanto a Maria, você também ficou instigado. Ele fala que quem não negocia consigo mesmo, não se aprofunda. É, não tem conhecimento. A gente tá em busca de conhecimento nessa vida. Então, comece conhecendo você mesmo.